Oiê, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre o No Bubble Magic Wash, que é um shampoo sem sulfato da Soul Power. Se você não tá muito ligado sobre o que é um shampoo sem sulfato, como é que eles funcionam e tudo mais, eu vou recomendar que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima, se eu aprender como é que essas coisas de blogueira funcionam, que é um vídeo que eu fiz explicando sobre low pull e no pull. Então, vamos pra resenha. Essa aqui é a embalagem do No Bubble Magic Wash, tá vendo? Essa aqui é a opção de 315ml, eu esqueci de ver se tem uma maior ou não, mas eu acho que só tem essa aqui mesmo. E é legal porque ela tem essa tampinha aqui, ó, que faz tique, que eu não sei como é que chama esse tipo de tampa, mas ela ajuda muito, porque ela é fácil de abrir com a mão molhada, tá vendo? E ela dosa o produto. Eu vou mostrar um pouquinho da textura dele pra vocês, ó. O que eu acho muito legal é que ele rende muito bem e ele espalha muito, eu vou espalhar na mão e vocês vão ver. Ó, coloca um pouquinho e aí você vai mexendo, vai mexendo e espalha horrores, ó. Isso vai dar um trabalho depois. Mas o que eu queria mostrar também da embalagem é a quantidade de selos que os produtos da Soul Power tem, tá bom? Então, aqui a gente tem um Vegan Friendly, um GMO Free, Recycle, Cruelty Free and Vegan, Nano Partículas Free, não testado em animais e aqui em cima tem um 100% Free Phone. Então, todos esses selos têm os seus devidos significados, né? E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho explicando sobre isso. Vai ser bem rapidinho, é bem simples, mas eu posso explicar pra vocês depois. Então, como é que vocês vão fazer pra usar esse produto aqui? Com o cabelo molhado, você coloca um pouco de produto na mão, espalha bem e aplica em todo o couro cabeludo, massageando bastante. Então, você pode fazer do mesmo jeitinho que você faz com o shampoo normal. A única diferença é que esse aqui não vai fazer espuma, tá? Eu gosto muito, muito do resultado dele. Ele tem um cheirinho engraçado que eu acho bom, assim, mas parece aqueles perfumes de charutinho masculino, sabe? Eu acho que tem cheiro disso. O pH dele é um básico pra ácido, né? Ele tem de 5,5 a 6,5. Mas eu sinto que é suficiente pra dar uma boa seladinha na cutícula. Então, eu lavo o cabelo com ele, não uso condicionador e mesmo assim eu sinto que o meu cabelo tá bem fechadinho e com bastante brilho. Pra encerrar, eu tive que ler na cola. Pra encerrar, eu queria dizer que eu gosto muito, muito mesmo do efeito que ele dá. Ele tem um mix de ervas, então eu sinto a cabeça bem fresquinha. É como se eu tivesse usado um shampoo normal mesmo. Que deixa a minha cabeça bem limpinha, o couro cabeludo bem limpinho. Mas eu não sinto todo o efeito de ressecamento que um shampoo normal daria. Sobre o NoPoo da Soul Power é isso, gente. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui embaixo os links pra caso vocês queiram comprar um produto ou outros produtos da Soul Power. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.